Gente, vereador Israel da farmácia, na qual eu cumprimento demais vereadores, público aqui presente, público que nos assista em casa, através da TV Câmara, TV Candidés, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. O nosso decano, o vereador Edson, acaba de ir aqui, né, sair no plenarinho, mas gostaria aqui de... Voltou, né? Como é bom ouvir o elogio de uma pessoa que recentemente foi agraciado e que entrou para a nossa Academia Divinopolitana de Letras. É uma honra muito grande ter o senhor aqui como parceiro nesta casa, uma pessoa de conhecimento ímpar. E parabenizo vossa excelência pelo mérito de ter entrado aqui para a Academia Divinopolitana de Letras. Parabéns, amigo. Que Deus abençoe e continue dando muita sabedoria. Tá bom? No, presidente, dando continuidade na fala nesta tarde de hoje, eu queria aqui falar do nosso trabalho, principalmente nas zonas rurais. Tivemos recentemente na comunidade do Lopes, ouvindo a nossa população, população da zona rural, que muito precisa do nosso apoio. E que a gente vê que muitas vezes ficam à mercê da própria sorte, afastada nas comunidades longíquas de nossos centros. E na noite de ontem, estive lá na comunidade do Ribeirão Frio também, ouvindo os moradores. E como sempre, né, não pedem muita coisa. Estrada, iluminação, o básico dos básicos garantidos por lei para o ser humano. Não estão pedindo nada além daquilo que está garantido na Constituição. Então nós estamos trabalhando muito para as nossas comunidades aí, tenho certeza que estamos cobrando do Executivo, estamos cobrando de nossos secretários, que sejam realizadas essas obras para dar dignidade a esse povo. E dando continuidade também, seu presidente, no próximo domingo, através do fruto da emenda desse vereador, estaremos ali no bairro Niterói, na Feira Livre ali, com os feirantes, bem na parte da manhã, bem cedinho, onde entregaremos as barracas, né, para todos os feirantes ali da Feira do Niterói. Então convido você, moradores ali da região, quem possa também, né, estar lá prestigiando os feirantes, nossos feirantes ali do Niterói, que irão receber, através da emenda desse vereador, barracas novas e de qualidade, para que possam comercializar ali os seus produtos. E dando continuidade, seu presidente, na tarde de hoje, né, a gente vem acompanhado essa interminável luta da enfermagem. Essa luta que vem garrando aí há mais de ano, mas sempre, acho que ela sempre, vamos assim dizer, ela sempre esteve na história da enfermagem. Desde seu início lá com a Florence, Nath Gale, que foi uma das primeiras enfermeiras, percussora, né, que lutou na batalha lá, defendendo os soldados. Então a enfermagem vem lutando, a gente vê essa luta. Como é difícil a enfermagem conseguir os seus valores, ser reconhecida. Como há empecilho. Como, que, assim, vamos assim dizer, que são colocadas barreiras, tanto pelas grandes empresas, pelos grandes hospitais, pelas grandes clínicas, e não muito menos, tá, não muito menos pelo poder público. Muito, não muito menos pelo poder público. A gente vê essa vergonha aí do Ministério da Saúde, que enviou as parcelas, já, acho que todos já sabem, faltando complementos, né, mas tenho certeza que aí que as instituições estão trabalhando também para que possam, possam de imediato já, estar buscando essa recomposição também. hoje, a gente conversamos aqui com vários vereadores, gostaria de agradecer, para que, em tempo recorde, esse projeto entrou na última quinta-feira, e menos de uma semana, na próxima reunião, um projeto para tramitação dessa casa, média 60 dias. a gente conseguiu, graças ao empenho das comissões, né, da nossa procuradoria, tramitar ele apenas no espaço de uma reunião entre outra. então, hoje, se Deus quiser, a gente coloca esse projeto em votação, já repassa essa primeira parte que é de direito para as instituições credenciadas, para o setor público, para que possa pagar aos nossos profissionais. Então, daqui a pouco, faremos a votação, tenho certeza que poderei contar com o apoio de todos os amigos aqui, vereadores, para a aprovação, e tão logo a gente possa repassar para as instituições, para que possam estar pagando o piso da enfermagem. Presidente, obrigado pela sessão da palavra, que Deus nos abençoe. Obrigado.